Simone Santana, olha só, começou o mês do consumidor, passando aqui rapidinho pra falar com vocês o seguinte Começou o mês do consumidor e junto com ele uma mega promoção aí que vai até o dia 8 Tá com um super, hiper, mega desconto extra no site, tá? Esse nós podemos divulgar porque já tá lá no site, inclusive, qualquer um que acessar já pode ver Tem um cupom de 30% extra, funcionando sobre promoções e sobre produtos não promocionados Válido para clientes e não clientes, tá? Você que nunca comprou também pode usar esse cupom O cupom eu vou deixar aqui na descrição do vídeo junto com o meu link, se você puder dar essa força lá e comprar lá no meu espaço Eu fico muito grata E não é válido para outlet, tá? Se é só outlet e nem presente Então antes de aplicar o cupom, verifique se na sua sacola tem produtos que são contemplados com esse cupom Se não vai dar erro, vai dar erro, vai dar cupom válido Então que você consiga utilizar esse cupom tranquilo, de boa Caso contrário, tenha alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp, vou deixar meu número aí também pra você Se tiver alguma dúvida aí de uso do cupom, do espaço, tá? E um detalhe importante é que no aplicativo pode ser que dê bug, né? Pode ser que dê erro Tá? O cupom, pelo menos eu vi aqui algumas pessoas reclamando que não está funcionando no aplicativo Então você que usa o aplicativo Dá um jeitinho aí de usar o navegador do seu celular, tá? Que a gente chama de mobile Ou o navegador de um computador Pra não ter erro, tá bom? Então são vários itens Eu tava dando uma olhadinha até a hora que eu entrei no site São mais de 500 produtos em promoção Que aceita esse cupom E que, exceto o outlet e presente Beleza? Então aguarda aí o pedido de vocês Qualquer dúvida é só me chamar aí Vou passar aqui algumas promoções que eu consegui visualizar no site mais cedo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau